Fala galera, Marcos, nada de beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. Ó, tem uma base ali pra raidar, né galera? Tô farmando um sulfurzinho aqui, né tropa? E já aproveitando também... Opa! Aproveitando também, né galera? Procurando base pra raidar. E essa aqui parece bem grande, viu tropa? Parece que é base bunker, galera, ó. Base bunker, eu já consigo saber, galera, quando é base bunker, porque quando é fundação, ela fica reta assim, ó, junto, né, uma com a outra. Até porque é uma fundação, né galera? Então não tem repartição. Já ali tem uma repartição, então ali já fica aqui. É uma bunker. Bom galera, voltei lá na base, peguei o... guardei o meu loot. E peguei um loot já pra fazer o Jarvan aqui, né tropa? Pra poder fazer... pra poder raidar a base, né galera? O problema, tropa, é que quando eu cheguei aqui, eu olhei do outro lado da base, que eu não tinha olhado ainda, a base já foi raidada, galera. Eu acho que raidaram essa base aqui no começo, galera, quando os caras estavam construindo ainda. Ah, dá pra construir, ó. Puxa, parece que nem gabinete não tem aqui. Eu acho que esses teto dá pra construir, né galera? Qualquer um consegue construir na base dos outros. Ih, ó, porta aberta aqui, ó. É a escada. Cuidado pra ver se não tem treco, né galera? Pode não ter sido raid... não, foi raidada sim, galera. Bom, mesmo se não foi raidada, alguém já entrou aqui dentro, né? Porque tava cheio de escada e coisa lá fora. Uma moto aquática aí. Moto aquática é moto do gelo. Aqui dentro nem fundação não tem, ó. Ah, os caras já pegou tudo aqui já, troca. É pra vocês verem, né galera? Uma base desse tamanho, se ela não tivesse sido raidada, galera, ou invadida, sei lá o que aconteceu, o que fizeram. Mas uma base dessa aqui, galera, você consegue raidar ela com 6C4. 5, 6C4 no máximo. Você raid uma base desse tamanho. Eu não entendo esses platinhos, né, viu? Eles fazem umas bases muito esquisitas, troca. Coloca, faz uma base lá com... Dá o tamanho do mapa. Com 10 portas, 9 portas, 10 portas no máximo. Uma base desse tamanho, né, galera? E 9, 10 portas, você vai colocar aí 12C4, que é uma coisa muito fácil. Mas é isso aí, galera. Vou levar esse loot embora de novo. Infelizmente, perdemos a viagem. E fica meio longinho da base daqui, viu, troca. Andei pra caramba pra chegar até aqui. Mas fazer o quê? A vida não é bem. Mas hoje não começamos muito bem, galera. Bom, galera, tem uma outra base aqui já pra raidar. Essa aqui fica um pouco meio perto da minha base. Ela fica do outro lado da Trade Zone. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado, galera, porque tem a Trade Zone aqui, ó. Então na hora que eu começar a atirar aqui, eu jogar bomba, alguma coisa. Os guardas ali da Trade Zone começam a me atirar, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Vou fazer meu javãozinho aqui. Outra coisa também, galera. Tem uma outra base muito grande. Eu tô juntando luz pra poder raidar ela, tá? É uma base zero, galera. Mas tem mais ou menos uns 14 ou 15 carinha, galera, que joga nela. E os caras ficam praticamente todos eles online, troca. Só de madrugada. De madrugada, lá pelas 3, 4 horas da manhã, não tem sequer um deles online. Todo mundo off. A base fica literalmente sozinha, galera. Agora na parte da tarde e na parte da noite, troca, fica todos eles online, troca. É muita gente. E os caras ficam fazendo o tanque de guerra de toda hora. Tanque de guerra e o helicóptero, galera. Os caras derrubam toda hora o helicóptero. Apareceu e eles derrubam. E tem uns 3 ou 4 carinhas do clã deles, galera, que é bem suspeito, tá? Eu falo que ele é suspeito, galera, porque eu tava dentro da minha base e ele começou a... Ó, dentro do muro da minha base e ele começou a atirar no muro. Conforme eu ia andando, galera, dentro do muro, ele ia atirando no muro me seguindo, né? As munições me seguindo. Como se fosse a antena, né, tropa? Não tivesse me vendo, mas tivesse vendo a antena, né? No caso aí, aquele famoso Imbort, sei lá como é que fala, né? O hack da antena lá, né, tropa? Mas não tem importância, gente, não. Porque como eu sei que de madrugada todos eles ficam off e a base fica sozinha, tem muita centra lá na base deles. Vou até dar uma olhada ali, depois eu vou pegar um L e vou ver se eu consigo roubar umas fortes deles lá. E aí depois eu vou tentar raidar eles, galera. Tem bastante sequestro lá na base, eu vou conseguir... Eu vou tentar raidar eles, tá? Tomara que eu não use muito loot aqui, né, tropa? E consiga pegar muito loot de raid, né? E daí eu vou fazer o levantamento pra poder raidar a base deles. Fazer da liberação agora. Vou pegar o loot lá de... O Palox daqui, galera. Já trazer logo o loot de raid também. É isso aí, galera. Vou lá buscar o loot e já volto com vocês aqui. Beleza, tropa. Já voltei aqui com o meu loot. Já o peito do charbonzinho aqui. Eu coloquei duas portas de metal de alta. Duas portas blindadas, né? Eu coloquei umas escadinhas aqui, ó. Já deu uma olhada na base ali, galera. Tô até levando uma... Um arcão? Um arpão, não. Como é que chama isso aqui? Uma lança, né, galera? Pra gente poder raidar isso daqui, tá? Então é um negocinho aqui, ó. Pra não fazer muito barulho. Os caras acabam de fazer o tanque de guerra ali de novo, tropa. Aqui é aquele clã que eu falei pra vocês, né? Os caras estão online agora. Agora estão de noite. Daqui a pouco está de madrugada. Acho que eles vão só fazer esse tanque aí. Agora eles já vão dormir também. Ó, dá pra raidar ali embaixo, ó. É uma base meio esquisita isso aqui, galera. Bem mal feita essa base, viu? Esse aqui é outra também. Acho que vai ter no máximo as quatro portas, tropa. Vou raidar pelas portas mesmo. Cadê? Eu acho que... Aqui, ó. Por esse lado aqui dá. Dá, beleza. Mara que dê dano na... Na fundação... Na um teto embaixo da porta e na porta também, né, tropa? Aqui o cara ainda deu bobeira demais, tropa. O que o cara fez? Colocou uma porta pra... Pra como serviço, como se fosse duas. Aqui, ó. Uma porta com... Pra tampar duas meia-parede, galera. Olha isso. Meu Deus, pra cima. Deu muita mancada aqui, tropa. Deveria ter duas portas e só tem... Será que tá dando na... Ah, galera. Aqui tá dando... É, dando no teto também, ó. Aqui foi na porta. Qualquer coisa. Se tiver outra porta lá, eu termino de raidar aqui pelo... Pelo teto, ó. Fica mais barato. É, lembrou também, galera. Pra quem não for inscrito no canal, bem já se inscreve, tá bom? Galera, deixa o like aí e compartilha o vídeo com seus amigos. Ah, e tem outra porta aqui, galera. Bom, acho que eu vou raidar mais essa porta aqui, tropa. Porque se tiver outra porta dessa aí, se for 250 de dano, né? De vida, quer dizer. Não, mas acho que compensa mais o raidar aqui parte de cima logo, tropa. Pula caramba. Ah, aqui tá quase cheia a vida ainda, ó. Vou raidar mais aquela porta ali, tropa. Com certeza vai ter mais uma porta, né? Mas... E esse quebrou-se. Que outra porta ali? Será que era de ferro ou é blindada? Se for blindada, eu não vou fazer o ferro. Vou pegar o ferro pra ver. Ah, galera. A porta é blindada. Poxa vida. Bom, vamos raidar a parte de cima aqui mesmo, tropa. Vamos raidar o teto aqui. Vou lá na base buscar a C4. Vem aqui, ó. Quebra aqui e já vai dar direto no loot. Vou lá na base, galera. Rapidinho, vou buscar a C4. Bom, tropa, infelizmente, galera. Quando eu voltei aqui, voltei lá na base, né? Guardei a C4 aqui dentro. Só que quando eu saí pra fora aqui, galera. O cara pegou de ele aqui em cima. Tem dois carinhas aqui, ó. E vou ver se eu consigo roubar o well dele aqui rapidinho, tropa. Os miseriais veio aqui dar contra o herói, galera. Na verdade, já quebraram o meu rastrador também, tropa. Eu acho que é os caras que fizeram o tanque de guerra ali. Que é o clã que eu falei pra vocês. Certeza que foi eles, tropa. Já quebraram todos os rastradores, meu. Não tem mais nenhum ali. Ó, ele tá me atirando aqui, filha da mãe. Se ele era, se ele era bem, se ele era. Vou levar o well dele lá pra baixo. Mas o meu well eles vão pegar, galera. Como eles quebraram todos os rastradores, eu tinha colocado três, tropa. O cara chegou ali, já quebrou os três rastradores e... E tão arraidando lá dentro. Agora não sei se vão terminar o right ou o que que eles tão fazendo lá, né? Acaba pegando o meu luxo aqui. Opa, não quebra não, caramba. Vou ver lá se eu consigo pegar o meu well, tropa. Agora como eu peguei o deles, com certeza eles vão pegar o meu, né? Aí, galera. Quando eu voltei aqui, já daram uma trocação insana aqui, galera. Tava cheio de gente, tropa. Infelizmente eu não consegui gravar aqui, né, galera? Porque eu tava chegando pra cá, né? E como eu falei pra vocês, um deles eu acho que é hack, tropa. De longe o cara consegue te matar, né? E eu andei atirando também e não consegui passar na três zonas ali, né? Por causa dos guardas atirando. Ah, não, galera. Os caras terminou o raid, ó. Filha da mãe. Mas pelo menos deixou um pouquinho de coisa aqui ainda, né? Nossa, tem um tanto de madeira. Meu Deus, vou colocar pra fabricar logo o gabinel. Acelerar, galera. Aqui, vão acabar voltando aqui pra buscar essas madeiras aqui, ó. Certeza. Só combustível. Só porcaria também. Ah, carvão, galera. Tô precisando de carvão. Por incrível que pareça, ó. Só combustível. Mais madeira. Por incrível que pareça, galera. Tô precisando muito disso daí de carvão, viu? Até a fordinha pequena, galera. Não tá conseguindo vencer. Porque eu tô deixando muito sulfuro queimando. E acaba que falta carvão. Deixa eu levar logo isso aqui embora. Meu Elis roubaram, galera. Eu tinha falado pra vocês, ó. Na verdade, acho que o outro cara que... Que veio dar contra o raid neles aqui, que roubou o Elis próprio. Vamos pegar meu luxo de raid aqui de novo, né? E vamos voltar pra base, né, galera? Ainda bem que eles não raidaram aqui, né, galera? Raidaram só os... Ai, Sentry, né? Porque o meu luxo de raid tá aqui, ó. Eu tenho uma C4 ainda. E 128 ou quase 300 munição ali. É explosiva, né? Galera, falando pra vocês também a respeito das lives, tá, tropa? Era pra ter começado na segunda-feira já, galera. Mas, infelizmente, tropa, eu tô com um problema aí do... O gravador que eu uso pra fazer lives, tá, galera? Que é o OBS Studio, tá? Pra PC. No caso, o meu é notebook, tá, tropa? E o OBS Studio, ele é pra PC normal, né? Dá pra usar também no notebook. Só que ele tem algumas diferenças, tá, tropa? E eu tô aprendendo como é que funciona esse negócio aí. E é assim que eu aprender, galera. Eu prometo pra vocês que eu começo a trazer a live pra vocês aí todos os dias, tá? Eu vou trazer a live todos os dias, tá, tropa? Bom, galera. Eu peguei meu L aqui agora. O L dos Platinopsis que vou lá na base do Clankflake pra vocês, galera. Não sustine eles, né? Ver se eles já estão online ou não, né, Ben? Geralmente, o L, galera, quando você voa lá perto, a base deles não tem anti-aérea, tropa. Só que você voa lá perto, você já toma na cabeça. É só uma. Pode tá correndo com ele pra botar o jeito que for. É só uma. O cara vai... Do dia longe, o cara não consegue acertar na cabeça. Ó, chega lá que a tudo o jogo, tropa. Olha o tamanho dessa base. Meu pai amado. Eu vou raidar essa base aqui, galera. Esses caras tão se achando demais. Tô jogando em muita gente, jogando com um hack, né, por cima, né? Vou descer aqui, galera. Vou tentar roubar as forjas deles. Caraca, esses caras fizeram outro muro em volta aqui, ó. Tropa do céu, olha o tamanho dessa base. Eu vou rodar. Ah, que tamanho. Ah, você entra bem na frente, tropa.